O meu piato não me nem gosto de dizer, mas... O Paiva! És confiado! O Paiva! Que voz, é? Entombrado! Cá aqui de tapadoura, Reza, eu estou a olharmos por vocês. Desculpado! Desculpado! Parece que os gajos... Pá, dá! Pá, dá! Então é este feito? Foi de ontem, do almoço pronto? É o seu Paiva! Andou contigo na escola? Andou com o Paiva! Pá, Paiva! Ele andou contigo no liceu, hein? Andou contigo no liceu, o gajo! Andou ali as armas, andou nas mãos frias! Não, olha! Olha, olha, espera aí! Pede ao gajo!